Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, primeiramente eu quero que vocês... Bom gente, primeiramente eu quero que vocês me desculpem pela minha voz rouca, tô rouca, não sei porquê. E bem gente, o vídeo de hoje eu vou tentar reproduzir esta maquiagem aqui. Da Bianca Andrade, vulgo Boca Rosa. Bom gente, não vai ficar igual com certeza não, eu não tenho os mesmos produtos, eu não tenho a mesma cor de batom. Mas digamos assim que eu vou tentar me inspirar nessa maquiagem, porque eu achei muito bonita desde a primeira vez que ela postou. E aí eu pensei, ah, vou recriar essa maquiagem com o que eu tenho. Porque a graça gente é essa, você poder se inspirar, poder recriar com as coisas que você tem em casa. Porque você nunca vai ter as mesmas coisas que a pessoa tem. Ainda mais porque é uma foto, eu faço a mínima ideia do que ela usou. E é isso gente, eu vou tentar recriar essa make. Não esqueçam de deixar o like pra me ajudar na divulgação do canal. De se inscrever se você ainda não for inscrito. E de me seguir lá no Instagram, gente, que eu vou deixar passando aqui embaixo. Pra vocês poderem ficar mais pertinho. É lá que eu sempre tô postando enquete, perguntando o tipo de vídeo que vocês querem. E gente, uma coisa muito importante, ativem o sininho aqui embaixo. Pra poder o YouTube enviar as notificações dos meus vídeos pra vocês. Porque se não, vocês nunca vão saber quando eu posto vídeo. Um beijo e vem comigo. Da maquiagem, esqueci de falar que eu também vou reproduzir o cabelo. Só que eu vou fazer o cabelo depois. Porque onda no meu cabelo cai muito rápido. Eu já fiz um vídeo, vocês viram que no final já não tinha mais nada. Então eu vou fazer as ondas depois da maquiagem. Pra conseguir tirar a foto inspirada. Porque se não vai cair, eu tenho certeza. E vamos começar. Então, gente. Começando a maquiagem, como sempre. Aplicando o primer que eu já mostrei pra vocês. Que é da Vivai. E... E agora, gente. Eu vou vir com o meu corretivo da Ruby Rose. E vou fazer um triângulo invertido. Bem ali na área da olheira. Debaixo dos olhos. Como de costume. Porque é uma pele bem iluminada. Que eu quero nessa make. Nessa foto, nós podemos ver que ela tá com a pele bem iluminada. Bem rebocada. Bem bronzeada. É... Com bastante contorno. Então é isso que eu vou tentar trazer pra vocês. Música E aí E aí E aí Pronto, gente. Já voltei com a sobrancelha pronta. Porque eu não tava conseguindo filmar direito pra vocês. Não tava conseguindo mostrar direito na câmera. Mas, enfim. Vocês já sabem como é que é. Eu já mostrei em outros vídeos. E agora eu vou passar esse meu pó da Vult. Que é a cor 04. Eu passo ele por todo o rosto. E eu indico muito. Esse pó é maravilhoso. Eu tava até tentando, gente. Não passar o pó ali bem debaixo da área dos olhos. Porque eu queria manter esse efeito, assim, bem claro. Música E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto